Fala galera criativa, eu me chamo Samara Sarmanio, sou designer e estou de volta aqui com mais um vídeo para o clube do design. Nesse vídeo eu vou lhe ensinar como criar uma apresentação de projetos no Illustrator e publicar no Instagram. Mas antes disso eu queria lhe convidar para entrar na nossa comunidade no Discord. Já conhece? No momento ele está aberto para todos participarem, mas em breve será uma comunidade voltada para os nossos assinantes aqui do clube do design. Por isso eu lhe convido a trocar uma ideia com a gente lá na comunidade e adquirir e compartilhar conhecimento. Então agora vamos começar o nosso tutorial. Com seu Illustrator aberto clique em arquivo, novo. Nós vamos criar um arquivo para web no tamanho de 1080 pixels por 1080 pixels. Aqui em pranchetas nós vamos deixar 15 pranchetas. Essas configurações abaixo permanecem as mesmas. E nós vamos clicar aqui no botão mais configurações. Para dizer como nós queremos que essas pranchetas sejam organizadas. Eu vou marcar essa opção aqui de grade por coluna. Vou deixar um espaçamento de 10 pixels. E aqui em linhas eu vou colocar 5 linhas. E agora basta clicar em criar documento. Pronto. Esta é a minha área de trabalho. Aqui eu vou fazer 3 publicações para o Instagram no formato carrossel. Sendo assim, as minhas 3 primeiras pranchetas da primeira linha representam as imagens de capa. Ou seja, aquelas que ficarão visíveis quando as pessoas visitarem o meu perfil no Instagram. As demais pranchetas abaixo delas serão as imagens relacionadas ao projeto. Nesta área, você pode organizar o projeto de acordo com a sua criatividade. Eu optei por fazer 15 pranchetas no total. Mas se você quiser explorar mais imagens no seu carrossel, você pode acrescentar mais pranchetas. Então, vamos começar a criar a nossa apresentação de projeto. Bom pessoal, o primeiro passo aqui é criar os quadrados das nossas pranchetas para inserir as imagens dos projetos. Para isso, eu vou aqui no painel de ferramentas, seleciono a ferramenta retângulo. Clico aqui na primeira prancheta, arrasto e solto. Eu verifico aqui se está 1080x1080 mesmo. Seleciono novamente aqui a ferramenta seleção. Solto aqui e pronto. Está ok. Deixa eu verificar se está alinhado. Qualquer coisa, é só vir aqui em alinhamento horizontal centralizado para poder alinhar aqui na prancheta. Pronto. Agora, eu vou duplicar esse quadrado para as próximas pranchetas. Para isso, basta deixar ele selecionado. Segura Alt no teclado. Arrasta para o lado, segurando Shift para ele manter essa direção. Depois, eu solto na próxima prancheta. E agora, eu clico fora. Clico novamente no quadrado. E seleciono a opção alinhamento horizontal centralizado. Para ele alinhar. E agora, eu vou novamente duplicar aqui e soltar. Clico fora. Clico nele. E seleciono o alinhamento centralizado. Pronto. Agora, nós já temos os três quadrados que formarão a nossa capa de imagens do Instagram. Após isso, eu vou aqui no meu arquivo base para pegar a imagem do meu projeto. Clico em Ctrl C no teclado. Volto para a minha prancheta. Clico em Ctrl V. Eu vou inserir essa marca aqui no lado direito. Devido ao layout que eu já tenho no meu Instagram. Mas você pode colocar no lado esquerdo ou mesmo no centro. Depende muito de como você deseja organizar a área do seu perfil. Após fazer isso, eu vou importar para o Illustrator todas as imagens que eu irei utilizar nessa apresentação. Eu já deixei as imagens separadas, então basta vir em arquivo, inserir. E eu vou selecionar aqui todas as imagens e clicar em inserir. Pronto. Basta clicar várias vezes que as imagens vão vir para cá, para a minha área de trabalho. E aqui eu vou ajustar. Pronto. A primeira imagem que eu vou inserir é essa aqui, do cartão de visitas. Como ela vai ficar na capa, eu vou colocar parte dela em uma prancheta e parte na segunda prancheta. Para dar a ideia de continuidade. Então, eu vou enquadrar ela aqui nessas duas pranchetas. Venho aqui na alça, clico, seguro Shift no meu teclado para poder reduzir proporcionalmente. Aqui do outro lado a mesma coisa. Shift para reduzir proporcionalmente. E eu vou enquadrar essa imagem aqui nessas duas pranchetas. Ok? Pronto. Agora eu vou criar uma cópia dessa imagem. Teclando Ctrl C no meu teclado e Ctrl F para a imagem ser colada no mesmo local e atrás da imagem anterior. Depois eu vou selecionar essas duas imagens. Clico com o botão direito do mouse em cima delas. Seleciono a opção Organizar e Enviar para trás. Para ela enviar para trás dos meus dois quadrados. Agora eu vou clicar aqui fora. Selecionar a primeira imagem. Vou teclar Shift no meu teclado. E selecionar aqui o primeiro quadrado da esquerda. Eu vou clicar neles com o botão direito do mouse. Vou selecionar a opção Criar máscara de recorte. Pronto. A minha primeira imagem já foi colocada aqui no primeiro quadrado. Agora eu vou clicar na outra imagem. Segurar Shift no teclado. Clicar no quadrado. Clico com o botão direito em cima da seleção. E seleciono a opção Criar máscara de recorte. Pronto. As duas imagens foram inseridas aqui. E elas estão com uma ideia de continuidade. Ok? Agora eu vou clicar aqui nesse quadrado. E vou aplicar um gradiente nele. Para isso eu venho aqui no painel de ferramentas. Seleciono a ferramenta Gradiente. E clico aqui em cima do meu quadrado. Após fazer isso. Eu aperto V no meu teclado. Para ativar a ferramenta Seleção. E depois eu venho aqui na opção Gradiente. E eu vou controlar agora esse gradiente. Venho aqui no seletor de gradiente. Dou dois cliques nele. Venho aqui no seletor de cores. E seleciono a cor mais escura dessa imagem. Depois eu venho na outra ponta. No outro seletor de gradiente. Dou dois cliques nele. Seleciono o seletor de cores. E venho aqui em cima. Para selecionar a cor mais clara. Agora eu vou colocar esse ângulo aqui de 90 graus. Vamos ver como ficou. Pronto. Tá ok. Era esse o gradiente que eu queria. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta Seleção. E vou colocar a marca na cor branca. Então eu venho aqui. Seleciono a marca. E clico em OK. O meu gradiente está pronto. Agora as capas dos carrosséis estão prontas. Então nós vamos partir para as imagens internas. Então nós iremos inserir as imagens relacionadas ao projeto. Eu sempre começo pelo conceito. No entanto, você pode organizar o seu layout da forma que achar melhor. Vou aplicar um degradê neste quadrado com as cores da marca. Então primeiramente eu vou selecionar esse quadrado aqui. Vou teclar Alt no meu teclado. Vou arrastar ele aqui para baixo. Segurar Shift para ele copiar na vertical. E soltar aqui embaixo. Pronto. Eu vou clicar fora. Clico novamente nele. E vou alinhar aqui em cima. Pelo centro. E aqui vertical centralizado também. Ok. Mas aqui embaixo eu vou querer um gradiente diferente. Que será com as cores da marca. Então eu vou novamente lá no meu arquivo base. Dou um Ctrl C na minha marca. Volto para o meu arquivo. E dou um Ctrl V aqui. Só para deixar como base para a gente em relação às cores. Então eu vou clicar aqui nesse gradiente. Vou dar dois cliques no seletor de gradiente. Venho aqui no seletor de cores. Seleciono a cor mais escura. Depois volto no próximo seletor de gradiente. Dois cliques. Seleciono o seletor de cores. E venho aqui na cor mais clara. Pronto. Aperto V no meu teclado. Clico aqui na marca. E posso deletar ela daqui. Já temos um outro degradê. Agora eu vou selecionar esse quadrado. Vou teclar Alt no teclado. Segurar o Shift. E copiar para as demais pranchetas. Agora eu vou lá no meu arquivo base. E vou copiar aqui essa imagem de fundo. E o texto. Apenas para a gente não perder muito tempo aqui. Ctrl C. Volto para o meu layout. Aperto na prancheta que quero. E dou um Ctrl Shift V. Para que ele possa colar no mesmo local. Pronto. O meu texto foi inserido. E assim eu vou fazer nos demais. Para a gente não perder muito tempo. Ok? Para a última prancheta dessa coluna. Eu vou copiar a página final. Que eu sempre utilizo em meus projetos. Para incentivar as pessoas a curtirem. Comentarem. Compartilharem. E salvarem a publicação. Essa será a última prancheta do meu primeiro carrossel. Então vamos lá. Pronto. Agora nós vamos para a próxima coluna. Aqui eu desejo colocar os mockups com as apresentações da marca. Então basta inserir as imagens dentro dos quadrados das pranchetas. Para isso eu posso clicar aqui. Seguro Shift. E seleciono todas as pranchetas. Seguro Alt no meu teclado. Arrasto aqui. E trago para cá. Para o centro. Pronto. Ele copiou. Apenas não copiou essa daqui. Porque ainda não tinha. Então eu vou clicar aqui. Seleciono. Seguro Alt no teclado. Seguro Shift. E arrasto para baixo. Clico fora. Clico na prancheta. E venho aqui em Alinhar. E alinho. Nas duas pontas. Eu vou selecionar aqui. A primeira imagem. Vou enquadrar. Aqui nesse quadrado. Seguro na alça. Seguro Shift. Ajusto aqui. Pronto. Basta agora. Segurar o Shift no meu teclado. Clicar no quadrado. Clico agora nessa seleção. Com o botão direito. E clico em. Criar máscara de recorte. Agora. A minha imagem foi para dentro deste quadrado. E assim eu vou fazer para as demais. Eu venho aqui na alça. Seguro Shift e o Alt no meu teclado. Para ele expandir em todas as direções. Vou ajustar aqui no centro. Seguro Shift novamente. Clico no quadrado. Clico com o botão direito. Em criar máscara de recorte. Pronto. Só que eu achei que ele ficou um pouco na borda. Então eu vou dar dois cliques aqui. Para ele ir para o próximo nível. Vou selecionar a imagem. E segurando o Shift e o Alt no meu teclado. Clicando aqui na alça. Eu reduzo um pouco. Essa minha imagem. Pronto. Está ok. Basta voltar aqui na setinha. Para o primeiro nível. E agora eu vou para a última imagem. Aqui. Dessa área. Desse carrossel. Que é essa aqui da agenda. Eu vou colocá-la aqui no centro. Vou segurar Shift e Alt no teclado. E venho aqui na alça. E expando essa imagem. Ok. Vou ajustar aqui. Vou segurar o Shift no teclado. Clico no quadrado. Clico com o botão direito do mouse. Criar máscara de recorte. Agora eu vou dar dois cliques aqui. E vou ajustar essa minha imagem. Eu acho que está muito grande. Então Shift e Alt no teclado. Vou diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu volto para o primeiro nível. E a nossa segunda coluna aqui. De carrossel. Está pronta. E eu vou agora para a última coluna. Agora eu venho aqui no painel de ferramentas. Seleciono na ferramenta retângulo. Clico aqui no meu retângulo. Seguro e arrasto. E vou deixar aqui no tamanho certinho. De 1080 pixels por 1080 pixels. Pronto. Agora eu vou alinhar aqui. No centro da minha prancheta. E vou copiar esse retângulo. Segurando o Alt e o Shift no meu teclado. Arrasto ele para baixo. Alt e Shift no teclado. E arrasto aqui para baixo. Agora eu vou selecionar ele novamente. E ajustar para ficar alinhado aqui no meu retângulo. Pronto. Esse último aqui. Basta selecionar esse daqui. Seguro o Alt e o Shift no teclado. Arrasto. E copio para a minha esquerda. Esses três retângulos aqui. Eu vou inserir as demais imagens. Essa imagem aqui. Eu não vou utilizar. Eu vou pegar essa imagem aqui. Para utilizar em duas pranchetas. Para fazer um carrossel contínuo. Mas primeiro eu venho aqui nessa imagem. Vou ajustar aqui com o meu retângulo. Clico na alça. Seguro o Shift e o Alt. E ajusto aqui. Da melhor forma possível. Para eu dar um zoom. Eu vou clicar em Ctrl e Barra. E clico com o mouse. Pronto. Eu venho aqui nessa alça. Seguro o Shift no meu teclado. E ajusto. A minha imagem. Depois que estiver em quadrado. Eu clico nela com o botão direito. Seleciono a opção Organizar. Enviar para trás. Depois disso. Eu clico aqui no meu quadrado. Clico na minha imagem. Clico com o botão direito do mouse. E em criar máscara de recorte. E pronto. A minha imagem ficou dentro do quadrado. Agora eu vou dar um Ctrl menos no meu teclado. Para retirar o zoom. Pronto. Segurou a barra. Para poder ativar a ferramenta Pan. E agora eu vou colocar. Essa imagem. Nesses dois quadrados. No entanto. Eu vou primeiro bloquear. Essa camada aqui de cima. Pois eu vou utilizar ela. Como referência. Para fazer a minha imagem contínua. Então eu venho aqui na opção de camadas. Encontro essa camada. Aqui pelo quadradinho azul. Bloqueio ela. E oculto ela. Pronto. Eu venho aqui nesse meu quadrado. E levo. Para a prancheta de cima. Clico fora. Clico novamente no quadrado. Ajusto ele na posição. E pronto. Eu tenho esses dois quadrados. Para encaixar essa imagem. Então eu vou ajustar a imagem aqui. Clico na alça. Segurando o shift e o alt. Eu reduzo proporcionalmente. Dou um control barra. E clico. Para aproximar o zoom. Clico novamente aqui na alça. Uso o shift e o alt. Para reduzir proporcionalmente. E eu vou ajustar. Essa imagem aqui. Segurando o shift. E eu quero deixar apenas aparecendo. Esse primeiro cartão de visitas. Aqui. Nesse meu quadrado. E a imagem vai ficar cortada. Desta forma. Ok. Agora. Eu dou um control C no meu teclado. Para copiar essa imagem. E clico em control F. No teclado. Para colar essa imagem. No mesmo local. E atrás. Da imagem anterior. Agora. Eu clico aqui fora. Seleciono. O meu primeiro retângulo. E uma das imagens. Clico com o botão direito. Nessa seleção. E clico em criar máscara de recorte. Pronto. A primeira imagem. Já veio para o meu primeiro retângulo. Agora. Eu seleciono. Este outro retângulo daqui. Seguro o shift no teclado. Clico na outra imagem. Clico com o botão direito. Nessa seleção. E seleciono a opção. Criar máscara de recorte. Pronto. A minha outra imagem. Veio para o outro quadrado. Agora. Basta trazer. Essa imagem. Para esse quadrado. Aqui debaixo. E por fim. Eu. Desoculto aqui a camada. E desbloqueio também. Posso. Fechar isso aqui. E pronto. Vou dar um. Control menos aqui. Na minha imagem. Pronto. A nossa apresentação. Está pronta. Agora. É importante ressaltar. Que essas três pranchetas aqui. Eu coloquei. Apenas para vocês visualizarem. Que nós temos. Três colunas aqui. De carrocês. E quando você for aplicar. Essas imagens lá no Instagram. Todas elas vão finalizar. Com essa imagem aqui. Ok. Mas. Você. No seu layout. Pode trocar. Essas imagens. E colocar imagens diferentes. Umas das outras. Então. Por isso. Eu vou. Selecionar aqui. E apagar. Essas duas pranchetas aqui. Agora. Eu venho aqui no painel de ferramentas. E seleciono aqui. A ferramenta prancheta. Vou clicar aqui nessa prancheta. Deletar ela. Depois clico na outra prancheta. E deleto também. Eu vou selecionar. A tecla V. No meu teclado. Para ativar a ferramenta seleção. E agora. Nós vamos salvar. Apenas essa imagem. Pois ela se repetirá. Nessas outras colunas. Agora. Nós vamos salvar as nossas imagens. Clicando em arquivo. Exportar. Exportar como. Eu vou colocar. Essa postagem aqui. Como post Instagram. Vou deixar o tipo em PNG. Vou selecionar essa opção. De usar pranchetas. E vou deixar a opção. Tudo marcada. Vou clicar agora em exportar. Aqui você pode deixar dessa forma. E depois clicar em OK. Agora. Nós vamos inserir o nosso projeto. Lá no Instagram. Então. Vamos lá. Depois de passar as imagens. Para o meu celular. Aqui com o meu Instagram. Aberto. Eu vou clicar. No maisinho. Vou selecionar. A opção de carrossel. E aqui. Você deve selecionar. Cuidadosamente. A ordem das fotos. Pois algumas vezes. O Instagram. Não apresenta as imagens. Na ordem. Então. Para essa etapa. Eu sempre abro o meu Illustrator. Como um gabarito. Para saber. Exatamente. Quais as imagens. Que vão naquele carrossel. Então. Vamos lá. A primeira imagem. É a da marca. Então. Eu vou selecionar aqui. E vou desmarcar. A primeira lá. Depois vem o primeiro texto. Logo em seguida. O segundo texto. Depois. O processo de criação do símbolo. E por fim. A nossa última imagem. Após fazer isso. Eu clico em. Avançar. Aqui. Eu confiro. Se as informações. Estão corretas. Se as pranchetas. Estão na ordem certa. Se estiver tudo ok. Basta clicar em avançar. Aqui. Eu vou escrever um pequeno texto. Apenas. Para vocês verem como vai ficar. Após isso. Se eu quiser marcar pessoas. Basta selecionar essa opção aqui. Se eu quiser compartilhar com a minha página do Facebook. Eu posso selecionar a opção lá embaixo. Mas. No momento. Eu vou apenas compartilhar aqui no meu Instagram. Então. Eu clico em compartilhar. Eu atualizei. E o projeto já foi publicado aqui. No meu primeiro carrossel. Agora. Eu vou acrescentar o segundo carrossel. Então. Vamos no mais. Eu vou selecionar a opção de carrossel. E agora. Eu vou procurar a foto do meu cartão de visitas. Que está aqui embaixo. Essa aqui é a primeira. Vou desmarcar a opção lá de cima. Depois de uma imagem do papel timbrado. Em seguida. A do envelope. E por agenda. E para finalizar. Eu vou clicar aqui na minha imagem. Final. Depois eu clico em avançar. Verifico se as imagens estão ok. Se estiver tudo certo. Basta clicar em avançar. Vou digitar novamente. O texto. E vou clicar em compartilhar. Pronto. Foi finalizado. E aqui. O projeto já está publicado. Agora. Vou clicar novamente no mais. E vou inserir o meu último carrossel. Clico no ícone do carrossel. E seleciono a primeira imagem. Que é a do cartão de visitas. Desseleciono a primeira lá. Depois seleciono a imagem da pasta. E por fim. Aquela nossa imagem contínua. Para finalizar. A nossa imagem final. Depois eu clico em avançar. Verifico se está tudo certo. Depois clico em avançar. Vou digitar novamente o texto. E clicar em compartilhar. Pronto. O meu projeto foi finalizado. O meu projeto foi finalizado. Então é isso pessoal. Agora nós temos o nosso projeto publicado no Instagram. Lembrando que esse layout não é uma regra. Mas sim apenas uma forma de publicar um projeto. Você pode utilizar a sua criatividade para fazer projetos diferentes com essas técnicas. Utilizar por exemplo. Uma imagem apenas. Usando seis fotos de capa no Instagram. Não necessariamente utilizando carrosséis. Então são inúmeras possibilidades para você apresentar seus projetos no Instagram. O importante é ter coerência e ter o seu estilo. E aí? Gostou do conteúdo? Se sim. Deixe o seu like aqui para nos incentivar. E se quiser receber mais vídeos deste tipo. Aproveita e se inscreve no canal. Para acompanhar o conteúdo que nós preparamos com muito carinho para você. Ah. Se puder me segue aí no Instagram também para dar uma força. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assim como os materiais desse tutorial. Para você baixar e treinar na sua casa. Se tiver alguma dúvida. Ou alguma outra forma de fazer o que você quiser. Que eu mostrei aqui nesse tutorial. Deixe aqui nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Obrigada por ter acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo.